Essa semana, lá no meu Instagram, eu perguntei pra vocês se vocês queriam uma técnica poderosíssima de lei da atração pra ajudar você a manifestar o amor, e vocês, sim, queremos essa técnica poderosa. Aqui estou eu pra te passar essa técnica linda e maravilhosa que vai fazer você manifestar o amor. E assim, eu sei, eu sei que está passando na sua cabeça, lá vem mais uma falar de lei da atração, essas bobeiragens aí, né, onde já se viu. Você acha mesmo que uma técnica vai fazer eu atrair um amor, eu que estou solteira aqui há tantos anos? É, eu sei que você está duvidando de mim, né, por isso que eu trago depoimentos pra você. Agora, preste atenção aqui no depoimento da Dani, vocês que falam assim, já estou com 40 anos, 50 anos, nem acredito mais no amor, Deus me livre, só encontrei traste na minha vida até hoje. Olha só a Dani, fez essa técnica, né, ela passou a escutar a frequência. Estou vivendo uma paixão mais deliciosa do mundo aos 50 anos de idade. Não é a coisa mais linda do mundo, gente? Gente, olha, calma que temos mais, gente, 20 minutos, ele me mandou mensagem. E olha que ela estava bloqueada, ela está assim, assustada, surreal. Galera, galera, Débora falando aqui, não é brincadeira não. Ouviu o áudio, ela não ouviu o áudio todo porque ela precisava trabalhar, não é mesmo? Ela não fez a técnica toda, porém, não deu nem duas horas, ele já ligou doido, não é mesmo? Então, aqui, ó, essa técnica que eu vou passar pra vocês aqui pode ser feita pra você manifestar um amor na tua vida, uma pessoa na tua vida, mesmo que você não tenha ninguém aí por perto, nem esteja conversando com ninguém. Essa técnica aqui, ela serve pra reaproximar pessoas que estão distante, ou até pra, sabe, pra aproximar pessoas que já estão no relacionamento. Poxa, meu relacionamento, eu tenho um relacionamento, eu amo meu marido. Mas tá assim, tá meio mais ou menos, sabe? Tá meio mais ou menos. Então, aqui estou eu pra te passar essa técnica. Primeiro que eu tenho que explicar pra vocês aqui, que o nosso cérebro, gente, isso aqui não é misticismo, não é bruxaria, não é macumba que vai fazer o seu marido, o seu namorado voltar em sete dias. Nada a ver, não tem nada a ver com coisas espirituais ou malignas. Nada a ver, não. Você não vai mexer com a energia da pessoa e manipular a pessoa mentalmente. Você vai trabalhar o seu campo pra você trabalhar essa energia dentro de você. Então, o seu cérebro, ele precisa de comando. Se o seu cérebro não tiver comando, ele vai replicar o relacionamento que a sua mãe teve. Porque qual foi o primeiro relacionamento que você viu na tua vida? De papai e de mamãe. Talvez, se papai faltou ou papai não tratava muito bem a mamãe, é bem provável que você replique um relacionamento parecido com o da tua mãe. Ou que você replique um relacionamento igual foi o seu ex-namorado. Às vezes você fala bem assim, Nossa, que bom, me livrei daquele ex-namorado horrível, maravilhoso. Ah, Deus, sou livre. Foi difícil terminar com ele, terminei. Agora eu vou me abrir pro amor novamente. Daí você fala, ó, conheci uma pessoa, parece ser diferente. Uhul! Quando você vê, passa uns meses, a pessoa parece que só mudou o CPF e o nome. Não parece a mesma coisa? Então, se você não dá direcionamento e comando para a sua mente, ele vai continuar insistindo, continuar replicando tudo que você já viveu, o que está lá no seu subconsciente, ok? Então, isso é neurociência, gente. Sua mente é dividida em consciente e subconsciente. Então, o teu consciente é, quero um amor, preciso de um amor, eu quero viver um amor na minha vida, eu quero melhorar um relacionamento, eu quero aquela pessoa de volta. Esse é o teu consciente. Mas, a sua manifestação e o seu campo se cria, o seu campo eletromagnético se cria, porque o seu coração é eletromagnético, né? Tem ondas eletromagnéticas, ele forma esse campo eletromagnético, ok? Ele se cria esse campo eletromagnético, por quê? Ele se cria porque você fala, eu quero um amor, só que o direcionamento desse campo eletromagnético, ele é feito através dos seus sentimentos, através da emoção, essa é a linguagem do universo, não é? Ai, universo, me traga um amor. Não, você sente. Então, se você não traz novos sentimentos, novo direcionamento e novos comandos pro seu subconsciente, o subconsciente é um grande registro de imagens, um grande registro de acontecimentos da tua vida. Se você não dá comando, uma nova ideia pro que você deseja na tua vida e o que você merece, o que que acontece? O seu subconsciente só vai buscar mais do que você já viveu. Então, o que que você vai fazer? Lá no meu Instagram, eu deixei esta imagem aqui, tá? Eu vou deixar fixada. Pra você garantir que vai pegar essa imagem, que você vai precisar dela pra manifestar, eu vou deixar ela no link da descrição. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo daqui seis meses, um ano, tá? E ela não esteja mais fixada no meu Instagram. Então, o meu Instagram, Ana Underline Desidério, o link aqui tá na descrição. Quando você clicar nesse link, link do Instagram, tá? Quando você clicar nesse link, você vai direto para essa imagem aqui. Tá? O que que eu tenho a ver com essa imagem de uma pessoa pedindo em casamento, se abraçando? Porque a linguagem do universo, meu bem, é o quê? É o sentimento. Agora me conta, o que que você sente quando você vê essas imagens? De um homem pedindo uma mulher em casamento, né? Colocando o anel nela. De um homem abraçando, entregando buquê de flor. De pessoas dançando, abraçando na chuva. Não é uma imagem gostosa que te traz um sentimento de, meu Deus, que delícia, quero muito viver isso. Esse vai ser o primeiro direcionamento que você vai dar para o seu cérebro nessa técnica. Essa é a primeira coisa que você vai fazer, ok? Vai olhar esse vídeo quantas vezes você puder, né? Você fica aí nesse celular, olha esse vídeo. Qual que é o momento de olhar esse vídeo? O melhor momento de olhar o vídeo e manifestar algo na sua mente ali, manifestar algo no seu campo, é quando o seu cérebro está vibrando em ondas teta. Então, você, quando que você está em onda teta? Assim como você vai dormir, quando você está com soninho, assim como você acorda, está voltando para a vida, depois de um sono, maravilhoso. Aí você pega o seu celular e vai assistir essas imagens. Assista, deixa a imagem passando, deixa a imagem passando, passando, passando. Você pode até salvar essa imagem, tá? Vai lá e salva essa imagem no seu Instagram, para você não precisar entrar aqui sempre, para você poder ver ela durante sete dias. Durante sete dias, você vai olhar essa imagem o máximo possível e traga cada vez mais emoção. Se sinta, veja como você estivesse nessa cena. Como você se sentiria se um homem colocasse um anel no seu dedo, se você fosse surpreendida e pedida em casamento, em um restaurante lindo. Como você se sentiria se recebesse um buquê, um abraço, uma pessoa ali, companheira, cuidando de você. A linguagem do universo é sentimento, não é eu quero, eu quero. O universo não vai entender isso, entendeu? E aí você vai criando um novo campo vibracional sobre o amor. Então, essa é a primeira parte da técnica que você vai fazer. E a imagem está aqui no link da descrição. Vai lá, salva no teu Instagram. E você vai olhar essa imagem antes de dormir, trazendo sentimento. e é assim que você acorda durante sete dias. Para potencializar, a parte dois dessa técnica é o quê? Você vai escrever uma carta agradecendo pelo seu marido, pelo seu namorado. Não é eu quero, não é eu quero. A sua mente é atemporal. Ela não sabe o que aconteceu há 20 anos atrás. Ela não sabe o que ainda está por vir. Ela não sabe. Tudo para ela é aqui agora. Está acontecendo agora. Esse campo vibracional é gerado através da emoção. Então, você vai pegar um papel e uma caneta e vai agradecer. Obrigada. Obrigado pelo meu marido forte. O meu marido com princípios. O meu marido que tem 1,80m. Obrigado por esse homem que me ama, que me protege. Obrigado por esse homem próspero. Esse homem que, sabe, o que você deseja em um homem? Agradeça por ele. Já está na sua vida. Dê detalhes. E você, durante 7 dias, depois de ter visto a imagem, você vai ler esta carta para você mesmo. Você vai ler essa carta. Vai chegar uma hora que você vai até decorar ela, né? Pegue a carta, porque ela é uma ancoragem. E você vai ler essa carta. Obrigado. Isso, isso, aquilo. Assim que você for dormir e assim que você for acordar durante 7 dias. O terceiro passo para você potencializar ainda mais essa técnica é escrutar a frequência do amor, assim como a nossa colega fez. A frequência do amor é uma frequência da técnica binaural. A frequência binaural, ela é capaz de deixar o seu cérebro em teta, facilitar, porque às vezes a gente está muito estressado. E a onda teta é o melhor momento, a melhor onda para você realizar desejos no seu campo vibracional. Então, se você quiser ter contato com a frequência binaural, preste atenção. Preste atenção que eu vou fazer isso aqui só, isso aqui para vocês que estão aqui nesse vídeo. Porque eu nunca dei desconto na Melodia da Riqueza. Melodia da Riqueza, ele é um curso aonde tem as 6 faculdades da mente, você vai ativar a sua mente, você vai ter as 3 técnicas mais poderosas de lei da atração, você vai ter, fora essa que eu te expliquei aqui, mais 3 técnicas mais poderosas de lei da atração, exclusivas para você que está no Melodia da Riqueza, fora que você vai ter acesso a mais de 5 frequências binaurais, e não é só do amor, é também frequência binaural do dinheiro. Para você que é dinheiro e amor, vai ter o pacote completo. Para você que, só para você que está nesse vídeo, eu vou deixar aqui durante 7 dias apenas, eu vou deixar durante 7 dias apenas, ativo esse cupom de desconto. Se você digitar AMOR, AMOR20, você vai receber 20% de desconto Melodia da Riqueza. Ah, você pode adquirir o Melodia da Riqueza e falar assim, não consegui manifestar, não achei legal, não gostei disso aqui, não deu certo para mim, ninguém me ligou, ninguém me olhou diferente, não gostei. Você pode ir lá pedir seu reembolso, que eu não vou nem te perguntar nada, vou te reembolsar e está tudo certo, você segue a tua vida aí. Não acreditando em lei da atração, nem em frequência binaural. Combinado? O link para você entrar no Melodia da Riqueza está aqui logo abaixo e o cupom de desconto também, AMOR20. Gente, é só para vocês que eu estou fazendo isso, para você ter acesso à frequência do amor. A gente tem mais de uma frequência do amor, aí você pode escolher a frequência que você mais gosta e a hora que você está vendo a imagem, olhando e lendo a sua carta, você também vai escutar a melodia, a melodia do amor, que já está lá dentro do Melodia da Riqueza e ainda você vai receber desconto para isso. Se você não manifestar, se você não ver olhares diferentes, se você não receber nenhuma ligação, se você não ver nada de diferente na sua vida, você em sete dias, você vai lá e cancela. Fala, essa mulher é uma louca, uma doida, não quero saber disso aqui. Certo? Então, olha só, gente, vocês não têm ideia. Ah, não quer saber de Melodia da Riqueza? Ah, só perdi meu tempo nesse vídeo? Então, vai lá e faz as duas partes, as duas técnicas que está possível para você, a técnica da imagem, que a imagem está gratuita lá para você ver, gerar sentimento, e a técnica da carta, que está super gratuito para você, eu tenho certeza que você também vai abrir o seu campo e novas possibilidades para o amor aí. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aproveite o cupom de desconto, que só vai ficar ativo durante sete dias para vocês aqui. Beijo! Tchau! Tchau!